Opa, sim! Cá estamos nós mais uma vez para o Pitáfra do Pi. É preciso sensibilidade para perceber a intenção das pessoas muitas vezes. E nos deparamos ontem no jogo do Grêmio na Libertadores, a primeira partida diante do São Lourenço, de dois pedidos subtendidos já de presentes de Natal. E eu já quero fazer isso para dois atletas tricolores. Já neste momento, vou presenteá-los com aquilo que ontem solicitaram e só aqueles que observaram atentamente foram capazes de perceber. Foi o meu caso. Portanto, Léo Gago, aqui está o seu presente de Natal. Eu entendi, é o que você mais gosta. Barcos? Opa, também chegou a sua vez. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Pode parar. 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 Tchau.